Essa é uma edição especial e eu estou aqui com uma novidade. Nunca imaginei que nós teríamos um projeto como esse. Estamos aqui sem palavras. O pessoal não só vai ouvir, o pessoal vai viver isso que nós estamos a viver. São músicas que tocam a alma. Todos os nossos pais quando ouvirem essas músicas vão mesmo chorar, não tem como. Nós queremos que no futuro também os nossos filhos cantem. Faziam a volta de três ou dois acordes. Amor, podem passar o majingo com a faixa de volta. Quem não comprou o disco vai perder. Cheime, a música tolalela teve muito impacto. A minha bebê que está com um ano, ela já canta tolalela. A valorizar aquilo que é a nossa essência. Desejamos que esse trabalho que Deus colocou no nosso coração, seja uma benção para cada um de vocês. Nos assista bebendo o que santa. É muito gostoso. Escuta o nosso disco ao comer isso. Vai ver que vai ter um sabor extra. Sim.